O Dia do Psicólogo é comemorado anualmente em 27 de agosto no Brasil. Esta data celebra o profissional da área da saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas e crises. O psicólogo é o profissional que estudou para acessar as emoções, os pensamentos e para ajudar o sujeito a lidar com seus comportamentos. Então ele, de repente, seja um dos profissionais mais sensíveis e que trabalha muito mais com a humanização do que, de repente, vários outros. Então o psicólogo, ao contrário de que muitas pessoas pensam que o psicólogo é para doido, psicólogo é coisa chique, não, não é. O psicólogo é um profissional muito importante, e eu diria, em todas as etapas da vida do sujeito. Pois, desde a infância, nós temos um trabalho de apoio psicológico que é extremamente importante para a prevenção da saúde mental para a vida adulta. E para aqueles que não tiveram acesso ao trabalho do psicólogo na infância e que venham a precisar na vida adulta, também o psicólogo está lá disponível com diversas ferramentas que podem auxiliar em várias áreas que ele queira melhorar, acessar, que ele queira lidar ou trabalhar com alguns traumas. Ou até mesmo para o seu autoconhecimento. Então já diz alguns estudos que uma a cada duas pessoas já passaram pelo psicólogo e aquele que não passou vai passar em algum momento da sua vida. O psicólogo pode ser procurado diante de diversos problemas emocionais. Entretanto, isso precisa ser feito com antecedência. Quando a gente tem alguma demanda patológica, no caso de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, de uma fobia, de um transtorno obsessivo compulsivo, e vários outros que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês. Como também pode ser para o seu autoconhecimento, quando a pessoa percebe que algo não está indo bem, quando o seu jeito de funcionar, ele é alterado, e às vezes a pessoa não consegue sozinha se encontrar ou entender aquilo que está acontecendo. Então esse é o momento de procurar ajuda. Lembrando que em muitos casos, a pessoa que já tem uma patologia, ela não identifica a necessidade de psicólogo. devido às suas crenças, desde a infância, de ouvir de forma errônea o que é o trabalho de um psicólogo. Então pode criar essa barreira. E frente a uma patologia, geralmente a pessoa não tem ânimo para buscar. Então nesses casos, é importante que a família acesse esse serviço para que possa ajudar o seu familiar, ou um amigo, ou um conhecido. Em especial, esse dia é para existir uma conscientização, para que se procure esse profissional com mais frequência e tenha uma vida melhor. Hoje é o dia 27 de agosto, dia do psicólogo, e para nós é um motivo de grande festa, porque hoje nós temos essa profissão tão bem vista, que há algum tempo atrás não era assim. Tinha muito preconceito que envolvia essa profissão, e graças a Deus as coisas foram acontecendo, e nós não temos mais essa ideia do psicólogo. Então, hoje é o dia de parabenizar aqueles que se dedicam a entender a mente humana, e também de lembrar você, que se em algum momento perceber que é importante a ajuda desse profissional, ele vai estar lá, preparado para te receber. Então, o psicólogo, ele estuda há cinco anos, tem toda uma especialização após a faculdade, trabalha dentro do código de ética, então algumas pessoas têm receio de procurar o psicólogo por medo de falar das suas dores, das suas angústias, por medo disso vazar ou de comentar com alguém. Então, saiba que o psicólogo, ele tem um código de ética, e ele zela pela ética e pelo sigilo de tudo aquilo que é falado dentro do consultório.